Caralho, vai esforra, vai dar um caô fodido, mano Continua arrumando a mão Garra, 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 garra o meiota Garra o meiota, garra o meiota É 20 mil, porra, é 20 mil Ah, impressão digital dele na peça do cana Porra, só pegou, só pra deixar a impressão digital Caralho, esse moleque é maluco Cadê os outros canas que estavam aqui? Vazou, né? Pode ir embora, Deus Ai, cuidado com a fila aí Ai, ai, vai fechar Não tem uma fila aí Fechar ele aqui, fechar ele É melhor mesmo que vai Vai escangalhar, mané Já morreu, mano Eita, fudidão ali, ele Gazedor Não, ali foi só o furo Tá mó buracão na minha Ai, Jesus Cuidado com as crianças aí Ele tá respirando ainda, ele Tá lá o peito Ele tá respirando ainda, ele, ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá